O meu brilho você quer, eu perfumo e você quer Mas você não leva jeito pra ter sucesso, amor Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar Este lugar é muito bonito, eu não conhecia Não pode ser! É ela, minha irmã gêmea Com o Carlinhos e o advogado O que você acha, Carlos Daniel? A usurpadora já conseguiu um namorado Não sei por que tem que ser namorado É o advogado Foi ele quem a livrou do crime que você obrigou a cometer Vou cumprimentá-los Não se atreva a aparecer naquela mesa, Paola Porque você vai se arrepender Os císmes estão... É o meu pai! Boa noite Boa noite, Carlos Daniel Boa noite, Sr. Bratio Que surpresa Não imaginei que encontraria vocês aqui O Dr. Serrano me convidou para jantar E decidimos fazer uma despedida para o Carlinhos Porque na próxima semana ele vai para o internato Sente-se, Carlos Daniel Sente-se É um prazer para nós tê-lo em nossa mesa Não é, Paola? Quer dizer que o Carlinhos está morando com ela Você não sabia? Não Mas eu já imaginava Pelo que Carlos Daniel disse É para evitar Que você envenene a mente do menino Que conceito que ele tem de mim Acha que ele está enganado? Mas é claro que não, princesa Como você é esperta Mas é claro que não Eu tinha toda a intenção de fazer isso O Carlos Daniel vai passar toda a noite sentado ali com eles, é? Parece que sim Até perdi a vontade de ficar aqui Quero ir embora Espera Eu vou lá Não se atreva a chegar perto Ouviu a ameaça do Carlos Daniel Ai, que medo Mas não se preocupe Eu não vou Porque não é conveniente para os meus planos Oi, boa noite Boa noite, linda Boa noite Não me dá um beijo, Carlinhos Eu vim exclusivamente para cumprimentar você Claro, tia Leda Conhece o doutor Edmundo Serrano? Há muito tempo Como vai, Edmundo? Bem Obrigado, Leda Ah, meus parabéns Consegui uma grande vitória nesse julgamento Eu disse que ia ganhar Bom Com licença, eu vou voltar para junto daquela Senhora que ficou sozinha Quer se sentar, Leda? Ah, é só um instante Ah, quer dizer que Carlinhos está com você? Na semana que vem ele está indo para um colégio interno, Leda Sua pobre irmã está arrasada Eu lamento Daria qualquer coisa para que ela tivesse saúde Não sabe como ficou cheia de caprichos a sua irmã Paola Como quase todos os doentes Quero ir embora daqui Ah, é? Agora você aguenta Ou vamos embora Ou eu vou até a mesa onde está o meu filho Para que ele se dê conta De quem na verdade é sua mãe Você me dá nojo Depois desta noite Vou te odiar mais Ah, parece que o Carlos Daniel já está indo, Leda Ih, é mesmo Quem é aquela senhora que está com meu pai? Não reconhece Carlinhos Não se parece com ninguém? É que daqui não dá para ver bem Ah, se quiser saber quem é Por favor, Leda Eu vou dizer quem é Essa senhora Essa senhora que está com seu pai é... Já chega, Leda Mamãe, por que você está nervosa? Porque a Leda está brincando com você, filho Você não conhece aquela senhora Ela não tem nada a ver conosco Não é verdade, Leda? Olha, também não era para tanto Boa noite a todos Estão acontecendo coisas estranhas, mamãe Coisas estranhas? Por que o papai não ficou com a gente? Porque ele veio com a Leda e com uma outra senhora Só... Só por isso, Carlinhos O que fez com a gente não tem nome Ah, Leda, não se exalte O que você queria? O coitado do Carlos Daniel não pôde suportar ver o amor dele jantando com outro homem Quer calar a boca? Ah, verdade dói, não é? Olha só como são as coisas Você afastou o Carlinhos de mim porque me considera a má influência Mas eu nunca o levei para passear na companhia de outro homem que não fosse você Paulina deve ter tido seus motivos para fazer isso Mas é claro Claro que ela teve Motivos muito importantes Imagina Simplesmente saiu para jantar com um homem lindo, interessante E que ainda por cima A defendeu apaixonadamente no julgamento E que parece estar apaixonada por ela O que vocês disseram sobre Paulina Não me importa nem Porque eu sei muito bem como ela é por dentro Ah, a conhece assim tão intimamente? Sabe o que eu acho, Leda? Que você e Paola estão uma comunada sobre o assunto Não existiu nada disso Foi tudo pura coincidência Mas eu me dou os parabéns que tem acontecido Porque isso serviu para você tirar a venda que cobre seus olhos Com respeito a Santa Paulina Tenho garanto que você perdeu seu tempo, Leda Paulina continua tendo toda a minha consideração e respeito Só que você Já não tem o seu amor Você já vai para a fábrica? Por quê? Está indo mais cedo do que de costume Hoje começa a perícia Quero estar presente desde o primeiro momento Vá com calma, Willie Faça as coisas com paciência Não seja tão grosseiro e exigente Evite problemas com meu irmão Eu já disse que não tenho medo E eu já disse que ele sabe que você e Paola foram amantes Ele que não se meta comigo porque vai se arrepender Vai se arrepender pelo pouco tempo que lhe resta de vida Tudo o que pedimos a você está aí, Felipe? Sim, senhor E o seu, Guilherme? Também, senhor Daqui a pouco chegarão os peritos Tem que dar dados exatos De tudo o que perguntarem Entendido? Entendido, senhor Não se preocupe Mas por que está tão nervosa? É que o Willie me deixou preocupada Paulina me disse que está na fábrica esperando a perícia Mas que bobagem é essa de pensar que seus irmãos vão roubar você, Stephanie? Eu não penso assim, Patrícia É o Willie Ele cismou que eles querem me roubar e que ele não vai permitir Eu disse que, por favor, tivesse calma Que fizesse as coisas com paciência Que evitasse problemas E com certeza fará isso Ai, não, Patrícia Ele saiu daqui ameaçando Ele disse que era bom que o meu irmão não se metesse com ele Porque ele ia se arrepender Disse que ia se arrepender pelo pouco tempo que lhe resta de... Que lhe resta de vida Meu Deus, Patrícia O revólver Vem comigo Vem comigo, por favor Vem comigo Eu tenho que encontrar o revólver, Patrícia Meu Deus, meu Deus Eu tenho que encontrar O Willie é capaz de matar o meu irmão, Patrícia Eu acho que aqui está bom Os peritos não chegaram O que você está fazendo? Não é problema seu Mas é claro que é problema meu Não deve tocar em nada até a chegada dos peritos Não confio em vocês Ainda mais agora que a Paola está de novo na casa dos Bracho Eu não quero que nos roubem para depois ela ficar com tudo Cala a boca Cuidado, senhor Não está aqui, Patrícia O revólver, o revólver não está aqui O Willie o levou Ele vai matá-lo, ele vai matar o meu irmão Calma, Stephanie Talvez tenha escondido em outro lugar Viu ele levando? Não Não vi, mas eu tenho certeza de que levou Vai acontecer uma desgraça, Patrícia Vai acontecer uma desgraça Gente, o que aconteceu? O cara não conhece Meu Deus Quem foi? Foi o Willie, não foi? É, foi ele Fique tranquila Assim que o pedido estiver pronto Nós avisaremos Não tem de que Seu Rodrigo Seu Rodrigo O que foi, Verona? O seu Carlos Daniel O seu Willie Parece que eles brigaram Eu já esperava isso Eu vi quando o seu Willie fugiu E o seu Carlos Daniel Está muito ferido O que eu disse? O seu Willie atirou nele E o seu Carlos Daniel Está inconsciente Caído no chão Ferido no estômago Alô? Dona Stephanie Acabou de acontecer uma desgraça O que o meu marido fez? O seu Carlos Daniel E o seu Willie Discutiram E o seu Willie Sacou um revólver E atirou nele Ai, meu Deus Eu acho que o seu Carlos Daniel Está morrendo Porque está caído no chão E não deu nenhum pio E o meu marido Onde está? Ele fugiu Como os covardes Eu vou te ligar A senhora Eu só queria informar Vou ver se ele tirou A vida do coitado Do seu Carlos Daniel O que que foi, Stephanie? Porque eu temia Patrícia O meu marido matou O meu irmão Carlos Daniel Irmão Meu irmão Nós temos que levá-lo imediatamente Para o hospital Estela, chame uma ambulância Sim, sim, sim Agora mesmo, senhor Agora mesmo Não, não, toque nele Pode ser perigoso Verônica Avise a Paulina Deve estar na minha casa Ou no hotel O telefone do hotel Está na minha agenda Boa tarde A senhorita Paulina, por favor Saiu a pouco Obrigada Por favor, o apartamento Mil quatrocentos e seis Alô Senhorita Paulina Sou eu, Verônica Sim, Verônica Fale Aconteceu uma desgraça Do que está falando? O seu Carlos Daniel E seu Willy Brigaram O seu Willy Sacou um revólver E atirou O seu Carlos Daniel Está muito ferido Pode morrer E onde ele foi ferido? No estômago Levaram ele para um hospital? Estão esperando a ambulância Para levá-lo Por favor, mande levá-lo Para o hospital central Onde o Carlos esteve O Rodrigo tem que ir com ele E você fique cuidando da empresa Mande suspender a perícia Sim, senhora E o Willy? Ele fugiu como um covarde Eu vi Eu vou esperá-los no hospital Por favor, Verônica Quem se puder Avise a vovó a piedade Abra uma passagem, por favor Abra uma passagem Cuidado com isso Aparece a vovó a piedade Inscreva-la E ative-la No, por favor E ative o Devolvou piedade. Que horror. Que horror. O que foi, mulher? Por que está chorando? Ligou agora a senhorita Verônica e disse que... Ela disse que... Por quê? Acabe logo de dizer. Que o seu Carlos Daniel está ferido. Que atiraram nele. Mas como? Como? Onde? Quem? Tudo o que eu sei. A verdade é que levaram ele para o hospital central. Onde o Carlos esteve. Ai, por favor. O que foi que você fez? Me deixa em paz. Você matou o meu irmão? Matou! Eu não sei, eu não sei! Por que atirou nele? Porque ele me agrediu e eu não ia ficar quieto. Devia ter evidado a agressão. Para onde o levaram? Também não sei. Não sei de nada. E você deixou ele depois disso? O que você queria? Que eu ficasse lá? Eu tenho que fugir. Fugir? Então é verdade. Você o matou mesmo. Eu já disse que não sei. Tudo o que eu sei é que eu tenho que fugir. Eu já disse que não sei. Como é que ele está, Rodrigo? Eu não sei, nós acabamos de chegar e os médicos já estão examinando ele. Foi mesmo o Willy quem é tirônico? Foi, Paulo. Mas por quê? Parece que o Willy disse alguma coisa desagradável para o meu irmão. O Carlos Daniel foi para cima dele. O Willy sacou um revólver e atirou. O Carlos Daniel estava rondando a tragédia. É, e não soubemos em que foi. Somos culpados, Rodrigo. Você e eu? Porque o orgulho falou mais alto em mim desta vez do que os bons sentimentos. Eu tinha que estar com os peritos. O Carlos Daniel não podia, não devia. O que houve? Como está o Carlos Daniel? Está com a bala alojada nas costas. Estão fazendo uma laparatomia exploradora para ver se não afetou nenhum órgão vital. Ele perdeu muito sangue. Meu Deus. E vai demorar muito? Não, não muito. Com licença. Sim. Se você fugir desta vez será para sempre. E você acha que eu me importo? A polícia vai me procurar e eu não vou deixar que me prendam. Outra vez, Willy. Fugindo outra vez. O que você quer? Que eu vá para a cadeia, seu imbecil. Ai, meu Deus. Você, Willy, é o assassino do meu irmão. Chega, chega, para de fazer teatro. Ele não é seu irmão e você sabe disso. Você não é filha dos Bratio e eu não vou mais perder tempo com você. Não, Willy. Não, Willy. Não, não seja covarde. Não fuja. Em frente aos seus problemas. Não fuja, Willy. Você ficou louca? Como pode me abandonar? E o seu filho? Vocês se encontram comigo quando derem o seu dinheiro. É tudo o que te interessa, não é? Pense o que quiser. Me dê o dinheiro que você tem. Eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso. Seu filho também precisa. Você não se meta, Patricia. Não, não. Não, minhas joias, não. Eu preciso desse dinheiro para viver. Me ajuda, Patricia. Não deixa ele levar minhas joias. Não seja miserável, Willy. Eu mandei você não se meter. É nisso que dá, ser teimosa. Ladrão. Você também é um ladrão. E você é muito ridícula. Ladrão. Ladrão miserável. Eu nunca mais quero te ver, seu maldito. Eu nunca mais. Eu nunca mais. Eu nunca mais. Eu nunca mais. A morte. A morte. Mas como pode pensar nisso, Pauline? Temos que pensar, Rodrigo. Se o meu irmão Carlos Daniel morrerá. Coitado do Willen. Em que está pensando, Rodrigo? Em matá-lo. Não fala besteira. Chega de ficar aguentando as atrocidades do Willen. Pense na Patrícia, na Vovó Piedade e na própria Stephanie. Maldita hora em que a Stephanie conheceu esse canalha. Nós descuidamos, Rodrigo. Willen e Carlos Daniel não deviam ter se encontrado jamais. Era o Carlos Daniel quem devia ter matado o Willen. Quando ficou sabendo no julgamento que o Paolo enganou em sua própria casa. Acalme-se, por favor. É preciso ter muita coragem para se controlar e eu não vou. Seja forte, eu estou pedindo. Não, Pauline, não. Se o meu irmão morrer, eu mato. Eu mato. Já extraímos a bala. Felizmente, não afetou nenhum órgão vital. Logo voltará da anestesia. Mas precisa de absoluto repouso e tranquilidade. Nem a família deve ficar no quarto dele, entendido? Sim, doutor. Com certeza. Conversaremos mais tarde. Com licença. Bendito seja Deus. Ele não vai morrer. Quando sair dessa, faremos ele descansar por um tempo. É, Pauline. Você e eu faremos o que for necessário na fala. Já devíamos ter feito isso antes. Eu tenho que ir. Tenho que ir buscar o Carlinhos no colégio. Eu também tenho que ir. Vai deixá-lo sozinho? O Willen não pode ficar sem castigo. Não pense em matá-lo. Você viu que o Carlos Daniel não faz mais perigo de vida. Não vale a pena você ir para a cadeia. Além disso, ele já deve estar longe. Não. Eu não vou o matá-lo. É uma besteira. Mas eu vou denunciá-lo para o município. Vou fazer com que o persigam até ser matado. Oi, Paola. Que coisa mais terrível. O que aconteceu, Leandro? Por que você está assim tão alterado? Deixa, Rodrigo. Se o Willen fugiu, deixa ele ir para lá. Se ele enfrentar a situação, o que eu duvido, deixe que a lei o julgue e não você. Você sabe que eu não sou um homem violento, Paulina, mas o que esse canário fez não tem um nome. Me esquece, o Carlos Daniel com certeza pensa como o Willen. Mas o Willen está rindo de todos nós. Não acho. Ele é quem mais perde. Deus dará a ele um castigo. Está bem, Paulina. Você ganhou. Eu vou ficar aqui com o Carlos Daniel. É melhor. Agora eu posso ir tranquila buscar o Carlinhos no colégio. Tchau, Paulina. Tchau, Rubinho. Estarei no hotel com o Carlinhos. Manteremos contato. Eu não sei se devo contar. Por favor, Leda. Mais nada me assusta. A menos que tenha gelo nas veias. Isso vai abalar você. Ah, o que é? Fala. Eu liguei para a fábrica e fiquei sabendo que o Carlos Daniel foi levado para o hospital à beira da morte. E como é que foi? Ele brigou com o Willen. O Willen sacou um revólver e o atingiu no estômago. Deixa eu ver, então se ele morre, serei herdeira. Mas é que... Ah, o que você quer, Leda? O tempo todo destrói. E o Carlos Daniel caiu com o seu próprio peso. Será que vovó Piedade já sabe? Provavelmente. Mas se ela não sabe, temos que prepará-la. Quer que eu diga da minha maneira? Para ver se ela também morre? Você vai sair, Piedade? Sim. Vai ver o Carlos Daniel? Sim. Então vai depressa. Se demorar... Com certeza vai encontrá-lo morto. O que você sabe, Paola? Não disseram a verdade? Adelina, diga a verdade. O que aconteceu com o meu neto? O quê? Malvada. Eu disse a verdade, vovó. Ele só está ferido. Muito ferido. Imagina, Piedade. O Willi atirou no estômago dele. E agora o Carlos Daniel está se debatendo entre a vida e a morte. O Willi atirou nele. Deve estar moribundo. Cala a boca, que infame. Sou metida. A Piedade tem que saber que Carlos Daniel pode morrer. Se o meu neto não tiver que morrer, não morrerá. E se morrer, eu sofrerei resignado. Com licença, vovó. O carro já está pronto. Vamos, Adelina. Sim. Por que tanta mentira? É a minha maneira de me vengar. Eu achei que a Piedade ia morrer com um susto. Mas ela é mais forte do que um elefante. Definitivamente. Você não está boa da cabeça. Senhora. Acho que não é o momento certo para brincadeiras. E quem foi que disse que eu estou brincando, Elvira? Não está claro que eu quero me vingar do desprezo do meu marido? Sim, senhora. Nem demorou para eu saborear o doce prazer da vingança. Eu já sou quase uma viúva, provavelmente. O que você acha? Pode ser que logo eu enterre os braços. Pelo menos, os principais, como a vovó e o carro de Daniel. Um homem tão jovem, tão atraente. Mas que me odeia. Por que a senhora... O que foi, Elvira? Também se apaixonou pelo meu marido? Como pode dizer isso, senhora? Está defendendo ele? Eu acho que ele já sofreu demais. Ele sofreu. É por quê? Não sei. Tenho essa impressão. Pois não segui pelas suas impressões. Perdoe, senhora. Não devo me envolver em absoluto em sua vida pessoal. Por que está fazendo isso, então? A senhora me pediu cumplicidade e cooperação. Não é cumplicidade nem cooperação ter pena do Carlos Daniel. Desculpe. Não vai mais acontecer. Se continuar ao meu lado, Elvira não vai se arrepender. Sobretudo se eu ficar viúva e for a herdeira. A senhora está andando! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, cola de mim Me fecha a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fica só a olhar, fica com a te olhar Vou te falar, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decetei que eu Eu me da quinta eu Se inscreva no canal. 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 E eu que achava que ia ficar viúva. Ah, mas vai ser divorciada. E eu vira já foi, estamos sozinhas. Me conta, Lalinha. O que quer que eu conte, senhora? A mim, a Jimmy e o Carlos Daniel estão muito apaixonados? Eu acho que não, senhora. Você nunca os viu se beijando? A senhorita Paulina sempre se comportou muito séria com ele. Eu sei, na frente dos outros. Mas as escondidas devem ter se beijado quando ninguém via. Bom, senhora, com licença, eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, se precisar de mim, toque a campainha. Um momento, Lalinha. Sim, senhora. Eu já disse que você está sob minhas ordens. E de repente está tentando me evitar. Por que continua tentando me evitar? Por quê? Ah, senhora. É que a senhora vai embora quando bem quer. E eu fico. Eu sempre dei bons presentes. Sim, senhora. Eu agradeço. Mas a minha situação está muito ruim. E se Adelina me vir falando com a senhora, aposto que vai se zangar e me mandar embora. Eu vou ser de novo a dona desta casa. E essa Adelina não vai nem ver a porta por onde vai sair. Lalinha, escute atentamente. Ninguém, ninguém deve saber que eu tentei andar. A senhora já me disse isso. Você foi a única que me viu tentando. Nem mesmo a minha enfermeira viu. Se alguém souber, terá sido pela sua boca. Não, eu não vou dizer. Jura pra mim. Ai, mas por quê? Jura logo. Eu não quero que saia. E se você não ficar de boca fechada, vai se arrepender. Eu juro que não vou dizer nada. Estou avisando, Lalinha. Eu sou capaz até de cometer um crime. Um crime? Lembre-se. Só você pode dizer que me viu tentando andar. E se abrir a boca será a última coisa que poderá dizer em sua vida. Entendeu? Tá certo, senhora. Eu entendi. Você sabe que eu não ameaço em vão. Você é testemunha. Mas lembre-se de que os mortos não podem falar. Como ele está enfermeira. A pressão está muito boa. O pulso está normal. Está evoluindo perfeitamente bem. Depois eu volto para examinar a cirurgia. Obrigada. Você dormiu como um anjinho. Como se sente? Mais aliviado, vovó. Mas você ficou a noite toda comigo? Por que não? Ainda sirvo para ficar junto a um neto enfermo. Não acha? É, vovó. Eu agradeço muito. Mas agora que eu me sinto melhor eu quero que você vá para casa e descanse. Irei quando achar prudente. Já percebeu? Falei outra vez com o Rodrigo. Eu não posso ajudá-lo. Não se preocupe agora com isso. Paulina estará com ele. E por sua culpa, a Lalinha me encontrou em pé. Mas eu sou inteligente. E pude me livrar bem da situação. Por que eu tenho culpa, senhora? Você tem que trancar quando sai. É a senhora quem tranca sempre. Se eu saio, não posso trancar a porta por dentro. Ah, tá bom. Já chega de discussões. Me faz o favor de investigar agora mesmo. Como está o meu marido? Não podemos continuar sacrificando a Paulina, vovó. Eu não vou permitir. Está bem. Será como você quiser. Paola com essa maldita cisma de ficar lá em casa até terminar o processo do divórcio. E deixa a birra da histeria. Bem, você sabe que tudo isso passa. Quanto tempo teremos que suportá-la enquanto isso? Mas tem que suportá-la por estar numa cadeira de hot. É pouco castigo, vovó. Não, não acho. Já está provado que eu não vou ser feliz nunca. Mas a felicidade não cai do céu. Temos que procurá-la nós mesmos, filho. Eu nunca vou saber encontrá-la, vovó. Temos dois filhos. Você tem a mim. Temos uma bela empresa. O resto virá por si só. É que o resto... é o amor de Paulina. E este... para mim está proibido. O que você descobriu? O seu marido está melhor. Quem disse? Adelina estava dizendo para a cozinheira. E a piedade? Ontem ficou no hospital e não voltou. Ah, então não está melhor. Piedade não fica fora de casa há tanto tempo, se não for por alguma coisa muito grave. Aposto que o Carlos Daniel continua mal. Parece que não, senhora. Mande a Adelina vir aqui. Agora mesmo, senhora. Alô? Sou eu, vovó piedade. Ah, minha boa amiga. Ligou para saber do Carlos Daniel? Para isso e... E para outra coisa. É por causa da dona Paola. O que ela fez agora? Não fez, mas vai fazer. Vai ao hospital ver o marido. Ah! Mas será possível? O que foi, vovó? Espera. Depois eu te conto. Evite de qualquer maneira, Adelina. Acho que não vai ser possível. Ainda há pouco eu tive uma discussão com ela. Eu a coloquei no seu lugar. Porque ela me disse tudo o que ela queria. E agora ela vai querer ir de qualquer maneira. Que venha. Não vai entrar... Mais alguma coisa, Adelina? Como está o seu Carlos? Muito melhor. E fique tranquila, porque ela não vai conseguir nada. Está bem. Até logo, vovó. Até logo, Adelina. Deixe isso aí. Eu tenho que ir. Senhora, por que não pensa melhor? Sei muito bem o que eu faço. Você vai comigo, é claro. Sim, senhora. Então, vamos. Paola está vindo para cá. Seria capaz? Você sabe que ela é capaz de tudo. Mas eu vou bater com a porta na cara dela. O que vai fazer, vovó? Espere. Chamou, senhora? Sim. Eu quero lhe pedir um... Pode falar. Vai chegar uma senhora numa cadeira de rodas, a esposa do meu neto. Proíba-a de entrar aqui. A irmã gênia da senhorita Paulina? Eu fiquei sabendo de tudo pelos jornais. Sim. Essa mulher tem muito mau caráter. Não se dá bem com o meu neto e só vem aqui para atormentá-lo. Sendo assim, não se preocupe. Eu vou proibir a entrada dela. Mais alguma coisa? Ainda tem a placa proibindo visitas na porta? Sim, senhora. Não quero que tirem, por favor. Isso é tudo. Com licença. Vai pensar que você está morrendo e vai rir de alegria. Mas não importa. Tudo. Menos que venha atormentar você essa sem-vergonha. Proibidas as visitas. Eu vou entrar sozinha. Eu lamento, mas ninguém pode entrar. Eu sou a esposa do paciente. Eu já disse que ninguém pode entrar. E a avó pode. A avó também não. Vai me dizer que ela não está lá dentro com ele? Não, senhora. Não está. Então, onde ela está? Provavelmente na lanchonete. Ou então, já deve ter ido para casa. Eu quero ver o meu marido. Eu lamento, senhora. São ordens estritas dos médicos. Mas não dizem que ele já melhorou? Continua em observação. Então, eu vou esperar aqui até poder vê-lo. Não vão permitir visitas durante muitos dias. Você está mentindo. Se quiser, fale com o doutor Varela. Ele está mal. Então, ele está muito mal. Tomara que ele morra logo. Vamos ouvir. Papai! O que ele está fazendo aqui? Ele sabe que você sofreu um acidente. E era necessário que o trouxesse para se despedir de você antes dele ir para o internato. Sim, claro. Cumprimente a avó piedade, carinhas. Como você está, bisvó? Muito bem, meu amor. Cuidando do seu pai na recuperação dele. Bem, os médicos cuidam do corpo e eu do coração. Então, hoje vai para o internato. Vou, bisvó. Ah, então, você vai ter muito... O menino precisava ficar sabendo. Ele teria achado muito estranho não ver você durante tantos dias. E mais ainda se você não o levasse para o internato. Sim, sim, é verdade. E eu disse uma parte da verdade somente Carlos Daniel. Disse que o Willi tinha querido você, mas não disse com o quê. Para as crianças não se deve mentir demais. Mas ele podia saber de tudo algum dia por outra pessoa e não ia ser bom. Tudo bem. Tudo que você faz é maravilhoso. Vovó, piedade. Continuamos te incomodando, não é? Não, vovó, não diga isso. Vamos lá para fora. Assim, Carlinhos e Carlos Daniel poderão conversar à vontade, não é, amor? E o Carlinhos, pelo que vejo, vai contente para o internato. É, vovó, não sabe como fico feliz por ele ter aceito. É, eu quero dizer uma coisa, aproveitando que você veio, Paulina. Estou escutando, vovó. Assim que estiver alta, Carlos Daniel vai viajar por um tempo para fora da cidade. É o melhor para o Carlos Daniel. É bom que se afaste, que a deixe sozinha. Assim, a Paola não poderá atormentá-lo. E talvez até decida ir embora. Isso é o que esperamos que faça. Quanto à fábrica, não se preocupe. Eu fico no lugar do Carlos Daniel. A senhora sabe que quando quero ajudar, ajudo. Como sempre, quero ajudar. Com o Carlinhos no internato, vai me sobrar tempo para tudo. Ai, obrigada, Paulina. Obrigada mais uma vez. Não tem por que me agradecer nada, vovó. Eu faço com muito carinho. Eu sei, eu sei. Eu tenho que levar o Carlinhos para o internato. Carlinhos, nós temos que ir. Já vai, filho. Não fique triste, papai. No sábado de manhã, minha mãe vai me buscar. Sim, filho, sim. Sabe que eu sou um sentimental. Vá se despedir da sua avó. Comporte-se bem e aprenda muito. O saber fará falta a você na vida. Tchau, papai. Vem cá. Um abraço, filho. E vá com Deus. Eu vou telefonar para saber como você está. Se quiser. Eu já estou bem. Vamos, Carlinhos. Espera, Paola. Espera. Vou embora. Decidi que é melhor para nós dois ficamos distantes. Você sabe de quem eu falo. Quando me der em alta, eu viajo. Eu já sei. A vovó piedade me disse. Vai deixar eu ir, Paulina? Vai deixar eu ir? Vá, Carlos Daniel. É o melhor para você. Para ela. E para mim. Então, você vai viajar. Vou, Leila. Isso é que é uma surpresa. Necessária. E o que a Paola vai fazer? É problema dela. E o divórcio? Já dei entrada. Só que a Paola não quis assinar o divórcio. A cara que a Paola vai fazer quando souber. Quanto tempo vai ficar fora? Bastante tempo. E seu filho já sabe? Não, mas Paulina vai dar um jeito de dizer a ele no momento certo. Oi, Paizinho. Oi. O Pedro já está na porta com a sua bagagem. E trouxe a Lisete para você se despedir dela. Ah. Não sabia que estava aqui. Ah, é. Eu vim ver o Carlos Daniel e fiquei surpresa de saber que ele vai viajar às escondidas. Da Paola apenas. Ah, quando ela souber? Não vai demorar. E quando vai dizer a ela, vovó, piedade? Hoje. Quando eu voltar. Ai, vovó, me dá a chance. Ai, que prazer ver a cara que ela vai fazer. Deixa eu dizer a ela, deixa. Se isso te deixa feliz, a missão é sua. Ai, obrigada, vovó. Eu não vou perder mais tempo. Adeus, Carlos Daniel. Faça boa viagem. Eu também vou dar um jeito para viajar um tempo. Quem sabe não nos encontramos em algum lugar. Tchau, nos vemos em casa, vovó. É tal e qual. Duas víboras. Quem é? Eu, querida. Posso entrar? Me parece muito contente. É que eu tenho uma surpresa. Boa ou má? Pra você deve ser horrível. Então pode guardar. Olha, que te interessa muito. É sobre o Carlos Daniel. Não me diga que ele morreu. Morreu? Ah, ao contrário. Está mais vivo do que nunca. Tanto que acabou de sair de viagem por muito tempo para fora da cidade. É... Estou... Auxíram... Orupa! Esperando por o teu amor... Auxíram... Auxíram... Lá usurpadora, eu